Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos atrás de lendas novas, né Thaís? Isso aí. Passaram pra gente essa casa, a gente veio aqui pra fazer a exploração, um local bem longe, hein Thaís? Muito longe. Cara, mas a gente veio aqui, o pessoal passou pra gente que essa casa é assombrada e dizem que escuta grito nessa casa de noite, né Thaís? O pessoal não sabe realmente o que que acontece dentro dessa casa, eles tem medo de entrar dentro dessa casa pra verificar o que que esses gritos, o pessoal tem medo, porque fala que é assombração, né Thaís? Isso mesmo. Aí passaram pra gente, hoje eu e a Thaís vai fazer a exploração, ver como que é o local, reconhecer a casa pra gente estar voltando à noite e fazendo a investigação pra tentar descobrir o que realmente acontece dentro dessa casa. Isso é verdade, né Thaís? Isso é verdade. Tem um vizinho aqui, pessoal, a gente conversou com ele ali, mas faz pouco tempo que ele mora ali, mas ele confirmou a história que todo mundo fala que o local é assombrado. Sim, ele mesmo falou que já ouviu gritos aqui, né Thaís? Só que também, ninguém tem coragem de vir aqui pra verificar. Então eu e a Thaís, vamos ver se a gente consegue entrar dentro dessa casa. Parece que nem trinco tenta isso. Então, vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue entrar nessa casa pra gente fazer a exploração. Eu peço pra você deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito, se inscreve no nosso canal principal também, que lá sai vídeo todos os dias às 6h20, que a gente vai voltar aqui nessa casa às 3h da manhã pra fazer a investigação sobrenatural, né Thaís? Isso mesmo. Segue a gente no Instagram também. E se você tem alguma lenda aí, alguma casa que seja aqui no Paraná, algum local que seja assombrado, manda pra mim no meu Instagram ou no Instagram da Thaís. O pessoal tá mandando bastante lendas pra nós, né Thaís? Isso aí. Bastante locais. E a gente tá partindo pra verificar essas lendas e fazer as investigações. Então, vamos lá Thaís? Vamos lá. Então bora pra mais uma exploração. Bora lá Thaís? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue entrar dentro dessa casa? Tiago, olhando daqui já dá pra ver que a calçadinha tá toda quebrada, lá o forro também tá todo destruído, ó. Pessoal, tem um caminhão, um caminhão não, um trator aqui perto plantando, então se tiver muito barulho aí, vocês desculpam já no áudio. Será? Vou plantando, será? Eu não sei, será que tu não reparei ali. Olha um tanque. Nossa, olha aqui. Nossa, Thaís do céu. Gente, isso aqui é bocal de corneta de som de carro. Cara, isso aqui bateu uma saudade em mim, cara. Ainda já trabalhou com isso aí, né Tiago? Você fazia. Pessoal, eu fazia essas cornetas aqui, não ela assim, né? Eu fazia aqueles desenhos. Quando compra da fábrica, ela vem desse jeito aqui, ó, pretinha, sem desenho, sem nada. Aí eu fazia os grafites nela, pintava ela, fazia aqueles desenhos do Pânico, da Brama, aqueles desenhos que tem no corneto. Pra ficar mais bonito, personalizado. Fazia a marca da pessoa, nossa, fiz muito isso aqui. E eu e a Thaís fazia os desenhos, eu fazia os desenhos nessas cornetas. E eu e a Thaís ia de sábado, era de sábado, né Thaís? Dia de sábado. Dia de sábado, nós ia lá em Guaíra, no Paraguai, dentro do Paraguai, com o carro cheio de corneta pra vender. Vendia tudo e vinha embora. Nossa, nós saía duas, três horas da manhã, o pessoal chegava no Paraguai cedinho. Aí, ó, fazia isso daqui, ó. É que ali tem o nome da... É, aqui tem o nome. Põe a tampa aí, ó, a mão, só pra o pessoal ver assim, ó. Pessoal, tá vendo? O jeito que é, ó. Era pintado assim, ó. Não vou mostrar o nome da empresa, né, mas... Esse aqui é o nome da empresa que tá ali. É, mas cara, a gente fazia isso aí, cara. E a gente vendia, pessoal, a gente saía todos os sábados, duas, três horas da manhã daqui. Vendia o dia inteiro lá no Paraguai. Nós levavam umas 500 cornetas dessa daqui, ó. Elas encaixavam uma dentro da outra, assim. Vendia o dia inteiro dentro do Paraguai e voltava às 11 horas da noite. Elas encaixavam, elas iam dentro de um saquinho, tudo, né, cada uma. E tinha dia que a gente não conseguia vender tudo, né, Tiago? A gente ficava até a vender tudo, cara. Voltava em casa morrendo. É legal contar essas histórias pessoal, né? O pessoal aqui não sabe um pouco da... É, o pessoal talvez vê a gente, ah, grava só vídeo, mas a gente já sofreu muito também, assim, né, até isso. É, mas não é só grava vídeo, não. A gente tem outros trabalhos, né? Sim. Não, mas esse aqui era sofrido, que ele lê. Pessoal, a gente tem 12 anos, Tiago, vai fazer 13 anos juntos. A gente já viveu muito isso daí, muito. Trabalhamos muito já, de tudo quanto é coisa. Vamos entrar? Vamos. Será que tá aberto? Sei. Você viu que tem um buraco na porta? Eu vi, ó. Nossa, o negócio ali, ó. Na parede, já vi, na porta. Censa? Censa. Pessoal, hoje a gente veio de dia explorar esse local, pra gente tá voltando de noite. Pra saber se não tem cobra, bicho, pra saber se não tem buraco. O que que é aí? Banheiro? É, entra aí pra você ver. Nossa, tem um espelho cabulhoso aqui. Ó, tem um pedido aí. Tem um negócio aqui, ó. Olha aqui, ó. Câmara. Isso aí é o que é isso? Ui, outro espelho lá dentro, velho. Ficou cabuloso. Deixa eu dar uma olhada aí. Tem que ter de aranha aqui, tá? Tá. Deixa eu ver ali. E o rapaz ali, ó. Ai, tá vendo esse piso, como é antigo? Hum, hum. O vizinho ali não soube falar, né? Ele falou que tem uns quatro anos que ele mora ali, mas que aqui é assombrado mesmo, que ele já escutou barulho, pessoal. Aqui, mas ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe o que aconteceu nessa casa. Oi. Encoste essa porta aqui, amor, pra ver se não tem nada aqui atrás. Não tem nada. Não tem forra essa casa aqui. Só no banheiro, ó. Olha, tem um negócio de veneno aqui atrás. Nossa, aí deve ter bicho. Cobra, rato. Deve ter. Eu quero uma dispensa, ó. Não entra aí, não. Colete de... Uma parabólica ali. É. Colete de... Será que tem rio aqui perto? Não sei. Ó, negócio de criança. Ele falou que desde quando ele mora aqui, essa casa é abandonada, né, Tiago? Desde quando ele mora aqui. Eita, amiga. Ó, aqui, ali. Ah, verdade. Deveria ser daqui, ó. E essa rona aqui? Tá vendo que o piso, que tinha piso aqui, ó? Sei. Bem antigo também, ó. Taís, repara pra você ver. Olha essa coisa que é esquisita. Será que tem cobra aí, não? Ah, mas daí eu acho que era de carregar café. Dois homens pegavam ali, dois homens pegavam aqui e o café ia aí dentro. Eu acho. Sério? Se não é de carregar café, é de carregar algum outro tipo de grão. Nunca vi, não. Pessoal, se for isso mesmo que eu tô falando, comenta aí. Eu acho que é isso mesmo. Nossa, acho que é uma panela. Não sei o que é isso, ó. Ah, sabe o que é isso? É. Você não sabe o que é isso? Na panela? Você não sabe o que é isso, Tiago? Pega aí. Pessoal, quem souber o que é isso, comenta. Eu sei. Vou falar, hein. Comentaram aí o que vocês acham que é? Não sabe, Tiago, que é isso? Não. Torrador de café, rapaz. Sério? Segura aí, vou mostrar pra você como fazia. Eu sou do sítio. Ó. Grava assim. Eu acho que é, peraí. O fogo aqui. Aí aqui vai esquentando, aí fica uma panela assim, ó. Aí, ó. Tá vendo? Daí torrava o café. Vou comprar o café pra você torrar pra mim. Ó, tocava o café aqui, ó. Sim. Tem perrujado no bairro. É isso mesmo, né, pessoal? Um tomador de café, né? Vai que eu tô com a amboleia. Será? Eu acho que é assim. Ó, o que tem aqui, ó. Nossa, vai dar uma loucada hoje, Tiago. Verdade, hein, cara? Ó, preta. Tem outra. Preta também. Ó, colete. Aí, pessoal. Olha, um colete de... Só tem rio aqui, peraí, Tiago. Não sei, cara. Olha o tanto de... Nossa. Quem sabe o que é isso, ó? Tubaina. Garrafa de tubaina. Mas tem muitos jovens de hoje que não sabem o que é tubaina, Tiago. Só tem bago refugiante de... De litro. Quem já tomou tubaina aí? Deixa nos comentários. Tubaina no saquinho. Né? Né? Que era um quarto. Vixe Maria. Que que é isso, cara? Tá, briga. Ui. Ó, tem um armário, tá vendo? Sim. Tá, tô com medo de cobrar em perto desses caras aqui. Que não dava essa vez. Tia, vê essas rodas aqui novinhas, cara. Tá no plástico, ó. Calota. Cal o quê? Calota. Calota? Ué. Calota? Eu acho que é. Como que é? Não é Carlota. Eu acho que é Calota. Calota. Calota, Tiago. Eu sempre falei Carlota. Calotas, viu? Ah, viu? Eu sabia. Então eu falava errado a minha vida inteira falando errado? Eu falei errado ainda. É Calotas. Não, mas uma só é Calota. Aí tem Calota. Mas eu falava Carlota. Carlota. Carlota e Carlotas. Olha, tem... Olha aqui, Tiago. Olha. Estou aí, né, cara? Você tava vendo? Aqui entrava até lodo, ó. Tá, mas eu não tô conseguindo identificar se essa casa é assombrada, não. Então. Aqui... O que que é isso aí? Estrada de cama? Não é estrada de cama. O que que é isso aí? Não sei, cara. Aqui era a sala. Aqui era a sala. Olha, tem um pia aqui. Olha. Deixa de cuidado, hein, ó. Aqui era a sala. Olha, tem um pia aqui. Tiago, eu vou ver de cama, ó. Tá vendo? Aham. Tô manchito. E a sala aqui não é tão grande, não, né? Não. Ele não é tão grande, não. Caraca. Parece que tem bicho aqui em cima. Parece que tem. Pode ser. Cutuca aí, cutuca aí. Tem alguma coisa aí? Aí, um pauzinho ali, ó. Liu o pauzinho? Já vazou. Estranho. Será que essa casa aqui? Tiago, então era uma casa de dois quartos. Ó, lá na frente era um banheiro, dois quartos, a sala aqui, a cozinha aí. E a... E a dispensa. A dispensa. É, uma casa grande, né? Sim. E boa, Tiago, ó, piso, né? Uma casa... É, casa grande assim, se for ver. Bom, pessoal, o vídeo é isso aí, a gente fazendo a exploração. Não tem muito o que mostrar aqui, não tem nem muito como andar, né, Thaís? Mas a gente conseguiu ver certinho pra nós conseguir vir de noite. Porque se a gente vem de noite, pessoal, a gente não consegue entender que tem canos, que tem aquilo ali, enrosca tudo o pé, cai, machuca. Sim. Geralmente, pessoal, quando a gente entra dentro de casa, assim, de dia, a gente sente um clima meio ruim, né? Aqui eu não tô identificando, cara. Aqui tá como se fosse uma casa normal, Thaís. É, não tá... Não tá pesado, assim, o clima, não. Tá bem que tranquilo. Mas a gente vai ter que vir de noite pra saber mesmo. Vai ter que vir de noite pra saber o que que acontece sobre esses gritos, se a casa realmente é assombrada. Vamos ver se a gente consegue descobrir mais sobre essa casa aqui, né, Thaís? Então, se você gostou, pessoal, peço pra você deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Se inscreve no nosso canal também, principal, que é o Thiago Furacão, que a gente vai vir aqui às 3 horas da manhã pra descobrir se essa casa realmente é assombrada. E aí, gente... Só achei que era uma cobra. Era só uma sacolinha. Sério mesmo? Eu achei que era uma cobra, cara. Te juro por Deus, velho. É, uma sacolinha vento, tá entrando. Mano, meu coração... Tá entrando vento ali, ó. Meu coração fez um barulho muito estranho, galera. Ai, coi, eu vou morrer. Eu achei que era uma cobra, cara. Te juro por Deus, velho. Que susto, mano. Nossa, eu quase chorei agora, velho. Eu tenho medo de cobra, galera. Vocês não têm noção, cara. E... Já vamos sair daqui, Thaís. Já vamos sair daqui, Thaís. Eu acho que ali tem cobra, isso daí. Cara, mas eu te juro por Deus que eu achei que era uma cobra aqui. Galera, até a próxima. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui! Fui!